E outra doença que preocupa a região é a dengue. São José do Rio Preto é a cidade do estado com mais casos até agora. Já são mais de 24 mil confirmações. Em apenas uma semana, o município registrou 2.464 novos casos. E a gente volta a falar então ao vivo com a Carla Esquizato, em Rio Preto, que tem todas as informações. Oi de novo, Carla. Oi, Andréia, é isso mesmo. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde aqui de Rio Preto, já são 24 mil e 300 confirmações da dengue. Rio Preto, então, continua liderando o estado em número de casos confirmados. E essa é a maior epidemia da história da cidade, viu? A última epidemia foi em 2015, com mais de 21 mil casos confirmados e 11 mortes. Só nos primeiros seis meses deste ano, já foram confirmadas 12 mortes por complicações com a dengue. Mesmo a gente estando aí no inverno, no período de estiagem, é muito importante, Andréia, que a população cuide do seu quintal, faça a sua parte. A gente sabe que o poder público faz a dele, tem as ações que são feitas aos fins de semana, que os agentes vão de casa em casa. Mas é também importante que a população faça a sua parte para a gente conseguir conter o avanço dessa doença e também barrar esse mosquito que faz tantas vítimas aqui na cidade e em todo o estado, não é, Andréia? Certeza, Carla. É exatamente isso que você disse. Enquanto algumas pessoas não se conscientizarem da importância de fazer, como eu sempre digo, a lição de casa, cuidar do seu canto, evitar os criadores, a situação não vai mudar e pode até piorar. Obrigada, Carla, pelas informações.